Então vamos lá, vamos dar início. A primeira coisa que vocês vão fazer, obviamente, é a instalação do Animate. O Animate, ele substituiu o Flash, né, pra quem já trabalhava aí, eu fiz diversos cursos com Flash, gostava muito no Flash, é um dos cursos que eu mais tenho aulas, são mais de 500 aulas aí, né, só que ele teve, ele caiu em desuso, principalmente pra web, pra animações não, ainda vejo muitos usuários aí, né, que trabalham com Flash pra animação, e é excelente. Agora entrou o Animate CC, que tem os recursos do Flash, foram acrescentadas também novidades, vocês vão ver aí que bacana, né, assim, dá pra trabalhar de forma mais simplificada, e com mais recursos do que tinha aí, né, já no Flash, que é uma das plataformas que eu vi pra animação mais completas que existiam até o momento. Aqui, então, pra você fazer a instalação dele, cuidado pra não confundir com o Edge e Animate, eu também tenho curso do Edge e Animate, mas o Edge e Animate são animações voltadas para web, né, para sites. Aqui nós vamos trabalhar com animações que são voltadas aí para charges, né, propagandas também, dá pra fazer, eu já vi várias aí, retrospectivas animadas pra casamento, festas, entre outras, também intros, né, eu vi várias intros já criadas aí com o Animate, desenhos animados, tudo isso é possível vocês fazerem aqui. Claro que é trabalhoso, tá joia, um minuto de animação aí vai exigir muito do desenvolvedor, na parte visual, na parte aí de design, na parte de estruturação com a linha de tempo, então tudo isso vocês vão aprender. É trabalhoso, se você tem o dom pra desenho, se você tem o dom pra arte gráfica, eu acho que compensa muito vocês investirem, né, no Animate. Eu não tenho, eu tenho, assim, muita dificuldade pra criação, né, eu não tenho, assim, uma criatividade muito boa, não sei, por exemplo, fazer um desenho, uma arte bacana. Eu sei animar, eu sei programar, minha área é programação. Então, assim, algumas coisas eu consigo fazer. Se você não tem o dom, você pode também trabalhar junto a um design gráfico, né, como eu fazia na época do Flash, eu criava essas retrospectivas animadas, mas meu irmão fazia toda a parte visual, toda a parte ali de desenho e eu só fazia aí as animações na linha do tempo que tinha aí de programação pra que funcionasse as animações pra dar vida mesmo à animação. Então, vocês podem trabalhar também dessa forma. Aqui, né, os programas da Adobe, pra quem não sabe, são pagos, tá joia, você tem aí descontos pra estudante, muita coisa, mas você consegue utilizar até por seis meses algumas versões de avaliação, tá joia, é gratuita. Aqui são completas, tem tudo aí dentro delas. Então, se você é estudante, vai começar, nunca trabalhei com o Animate, eu não tenho certeza se eu vou gostar disso, então não comprem de início, né, utilizem aí, acompanhem os cursos com a versão gratuita e futuramente, se você achar que vale a pena, se você já tá desenvolvendo na área aí, já tá conseguindo lucro, aí sim compensa você comprar, né, alguns pacotes aí da Adobe, que são bem em conta também, você vai ter aí o Photoshop, vai ter vários outros softwares que são úteis, tá joia, por tratamento de imagem, vou falar disso mais pra frente aí, no decorrer dos mods. Então, nós temos aí, vamos ter aqui bastante aula do Animate, eu vou fazer tudo passo a passo e vocês vão entender bem. Ah, eu não quero baixar pelo site da Adobe, ok, tem vários outros sites aí via torrent, se vocês quiserem, pode me pedir que eu tenha um link também e eu passo aí pra vocês poderem fazer a instalação do Animate. É muito tranquilo. Eu tô aqui com o software aberto, eu vou estar utilizando pra ministrar esses cursos, ele na versão português. Se você não baixar ele direto na versão em português, eu tenho também a pastinha que faz a tradução, é só você copiar a pasta e colar dentro da pasta de instalação e pronto, a tradução está feita. Qualquer dificuldade que você tenha quanto à instalação, pode me mandar aí um e-mail que eu encaminho o link pra vocês, o vídeo aí explicando o passo a passo pra instalar o Animate. Instalou o Animate, então nós já temos aqui a estrutura inicial, né, pra poder começar a trabalhar. Eu tinha até aberto um videozinho aqui, ó, de uma animação mesmo feita aí dentro do Animate, ó. Então, aqui, é uma animação bem básica, né, vocês encontram várias aí, é só buscar no YouTube e tal, animações feitas dentro do Animate. Vocês vão ver que tem de todo tipo. Basicamente, essa aqui também, ela foi uma animação desenhada, vetorizada dentro do Animate, você pode fazer as vetorizações no Illustrator, no CorelDRAW, em qualquer software que você tenha mais conhecimento aí, tenha mais facilidade. Já mais foi feito aí dentro do Animate mesmo, né, e foi animada com a linha do tempo do Animate. Então, são animações bem interativas, você consegue fazer aí de todo tipo, né. Aqui nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu vou começar mostrando a área de trabalho, nos painéis, o que vocês precisam saber aqui de início pra conseguir desenvolver dentro do Animate. E aí, eu vou mostrando o passo a passo aí, no decorrer desse nosso primeiro curso, que é o curso de introdução ao Animate aí, CC. A versão que eu estou utilizando é a versão mais recente, 2017, né. Se você tiver 2015, você também consegue acompanhar aí perfeitamente o nosso curso. A versão que eu estou utilizando é a versão mais recente, A versão que eu estou utilizando é a versão mais recente,